No início do processo de observação e de descondicionamento, é natural se manifestar em nós uma imperiosa necessidade de conversar a respeito daquilo que está ocorrendo em nós, daquilo que está sendo produzido de modo mecânico e não solicitado em nosso imaginal e no sensorial. Essa necessidade, ela se mostra infrutífera quando tentamos abordar o que sentimos com aqueles que nos rodeiam e que ainda não despertaram para o quanto estão condicionados e que, portanto, defendem com unhas e dentes o que está estabelecido pela tradição e pela condicionada estrutura social. No entanto, mesmo surgindo para você indivíduos que também já despertaram para isso e que estão num processo de observação e descondicionamento, você compartilhar com eles, inicialmente, funciona como uma droga, produz um desabafo. Mas aí você começa a perceber, começa a observar que bafo de boca não cozinha ovo, que não resolve nada esse desabafo. Nós tentamos isso por anos nas escolas iniciáticas tipos anônimos e não resolveu. Então você começa a perceber a necessidade de se instalar uma autossuficiência psicológica que nos dê condições de ficar com isso que está se manifestando e aprender a identificar de imediato, mas sem se identificar com aquilo. Porque a gente percebe que o mimimi, o chororô, o desabafo são paliativos, eles não põem fim à estrutura. Eles não colocam fim à estrutura. E que o que a gente precisa mesmo é uma capacidade de autogerenciamento psicológico. Precisa surgir essa capacidade em nós de identificar o falso que essa estrutura condicionada lança e de não se identificar com isso, não sair reagindo a isso. E isso vai se instalando em nós. A gente vai percebendo que não faz sentido. Então as trocas que nós temos hoje não são trocas no sentido do desabafo. São trocas no sentido de deixar algum conteúdo que quem sabe possa se mostrar como uma base de apoio no início do processo para quem está se deparando com uma crise iniciática. Uma questão de você estar desnudando a estrutura, tornando clara um material que deixa mais clara a percepção de como é essa estrutura e de como é que os membros que já passaram por isso trabalharam essa questão do processo de descondicionamento. E é natural mesmo, no meio desse nosso desespero inicial, você ainda querer achar fora algum tipo de seta orientadora. Mas aí você vai percebendo que essas setas não resolvem o problema. E todo esse impulso para achar fora de si não tem o poder de trazer a verdadeira liberdade do nosso estado de ser, um estado de bem-estar que a gente tanto almeja e que desconhece. Então isso vai dando condições de você ficar com isso e observar isso e entender mais o próprio mecanismo que foi construído ao longo de anos de não observância. essa questão do desabafo, percebida como algo muito da fase imatura do processo de descondicionamento, muito da fase inicial, isso fica bem claro na observância da própria história e da história de outros. Quantos permaneceram anos e anos em escola de anônimos, anos e anos de divã, de terapia e a estrutura permaneceu lá. Então nós percebemos que isso é mais uma das características da estrutura. Esse falar, 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 falar e que não soluciona, não resolve. Com o amadurecimento da observação e do processo de descondicionamento, vai se instalando essa essa base de autonomia psíquica, onde você vai percebendo cada vez mais a capacidade instantânea de perceber tanto as imagens, as histórias, as emoções, as sensações, o que vai se somatizando no organismo sem cair com os seus enredos, sem ficar preocupado com isso que está surgindo em todas essas áreas, seja no que você está sentindo no corpo físico, nas emoções, nas falas da mente, nas imagens da mente. Isso vai trazendo a gente para a vivência do momento presente, para a vivência apenas do instante. Vai instalando assim uma espécie de dar de ombros, vai, um foda-se, para o que possa ou não acontecer amanhã, porque tudo isso é o imaginal que está lançando. Vai acontecer assim, vai ser assado, tudo isso é o imaginal. Então é um dar de ombros. O que tiver que acontecer, vai acontecer. O que é que está ocorrendo aqui no presente momento? Vamos viver esse presente momento. É isso que vai ocorrendo. Todo o filminho que surge na mente e toda a emoção que é um resquício, é um resultado direto desse filminho que de certa forma entrou aí, tudo isso é jogado ao chão sem esforço algum. Há esforço no início do processo, mas com a maturação da observação, isso é jogado ao chão sem esforço algum. E é percebido que o problema não são as circunstâncias externas, é a própria estrutura, não é o que é projetado, não é o filminho, é o projetor. Então se não pegar isso, que o problema está no projetor, que é a estrutura mental, emocional que foi criada ao longo de anos, de não questionamento, de não observação, você vai ficar entrando no ciuminho aí, vai ficar se desesperando com cada sensação que é produzida por esses filminhos. Se instala um sentimento muito forte da necessidade de um colapso desse projetor, dessa estrutura mental e emocional pela qual nós sempre funcionamos e que foi a exata natureza de toda a nossa forma de conflito, de toda a nossa ausência de bem-estar e de real comunhão. Nós compartilhamos isso porque o confrade precisa estar ciente que realmente no início é algo quase que enlouquecedor e nós não escolhemos por isso, isso surge na nossa vida. Do mesmo modo que surgiu um processo de condicionamento em nosso processo histórico, também num determinado momento sabe-se lá porquê, também caímos numa crise iniciática que deu início a um processo de descondicionamento, que visa, ao nosso ver, visa o desenvolvimento da autonomia psicológica, que é algo que deveria ter sido instalado pela nossa cultura, mas que não está instalado na nossa cultura. Nossa cultura tem um modo de ser que produz seres profundamente dependentes, psicologicamente dependentes de várias ilusões que ele acredita que possa lhe brindar com verdadeira liberdade e felicidade. Obrigado. 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 Obrigado.